Vamos abrir a escritura, Efésios capítulo 6, vamos ler aqui então do versículo 10 em diante, do 10 ao 17, tá? Quanto ao mais irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder-lhes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, eu preciso insistir com os irmãos, talvez não seja nem insistir a palavra, mas talvez seja ensinar mesmo. Creio que há muitos irmãos que estão chegando agora no ministério, irmãos que estão começando agora a acompanhar as mensagens na transmissão no YouTube, e por chegar agora, nesses dias, ultimamente, sabe pouco sobre o ministério de volta à palavra. E acaba que, por não conhecer o ministério, acaba tecendo alguns comentários, que, logo quando você lê o comentário lá no chat, por exemplo, você percebe que a pessoa está totalmente fora de conexão com o que está sendo dito. A pessoa está como que tentando nos corrigir em algum aspecto, só que a pessoa não sabe o que nós estamos falando. A pessoa não sabe. Não pense, vocês, que é chegar no ministério, seja presencial ou seja à distância, seja online, seja pelo YouTube, não pense que, na primeira vez, você vai estar entendendo o que nós estamos falando. Você não vai estar entendendo. Você não entenderá. Isso porque, acostumados a ouvir discursos vazios, destituídos, destituídos de fundamento, destituídos de conteúdo, de uma consciência crítica do texto bíblico, da teologia bíblica como um todo, da economia de Deus, do Novo Testamento, a pessoa, por não ter o costume de ouvir discursos embasados e desenvolvidos, pensa que nós estamos falando o que ela está ouvindo. Isso não é verdade. Então, o conselho que eu dou a todos os irmãos, e esse é um conselho sábio, e serve também para os irmãos que já são mais velhos no ministério, que já acompanham a vida do ministério, a vida da igreja, é que nós desenvolvamos uma postura hermenêutica. O que se entende por postura hermenêutica? É você desenvolver a capacidade de ouvir, e ouvir tudo o que o outro tem a dizer. É você permitir que o outro fale, que o outro explique, e você então, não somente ouvir até o fim, e não somente ouvir atentamente até o fim, mas desenvolver um esforço para compreender o que se diz, procurar desenvolver o esforço, se esforçar para procurar tocar naquilo que está sendo dito de fato e de verdade. Porque se de repente eu falo uma frase, o indivíduo na internet reprova, é porque eu não estou vendo. Se eu estivesse acompanhando, os irmãos viriam, perceberiam que não funciona, não dá certo. Porque basta eu perguntar, o que você está dizendo? E logo, quando a pessoa disser, logo se observará que a pessoa não está falando nada do que nós estamos dizendo. Então, é preciso ter esse espírito hermenêutico, que é a manifestação de humildade. Ouvir o outro, se permitir. Falando nós aqui, na semana passada, acerca do Evangelho da Paz, houve quem, assistindo, comentasse lá, dizendo que, inclusive, que não é esse o Evangelho, que é de verdade que nós devemos ter paz uns com os outros, mas que o Evangelho é a verdadeira de Jesus Cristo, é o Evangelho da cruz, do arrependimento. Daí, já dá para a pessoa perceber de cara que a pessoa ou não ouviu a mensagem, ou não tem disposição. Isso é ruim para você. Vamos lá. Obrigado.